Bom dia, gente! Hoje eu vou preparar com vocês um lanchinho da Nina, e sim, eu tô de pijama, mas como eu vou fazer um biscoitinho agora, eu vou aproveitar pra botar no forno, né, já que tem que ir ao forno de qualquer maneira, antes de começar o meu dia. Então, pra fazer esses biscoitinhos, já que eu não vou fazer só pra Nina, eu vou pegar duas bananas, tá? Eu não sei que tipo de banana é essa, é a banana que eu encontrei aqui na Rússia, e vou precisar de aveia também. Então, eu tenho duas bananas relativamente grandes, eu vou usar uma xícara de aveia, talvez um pouquinho menos, eu vou botando aos poucos pra ver o ponto, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é amassar essas bananas. Pra essa receita aqui, quanto mais madura eu tiver a banana, melhor, porque mais doce vai ficar, né, e melhor vai ficar a textura. Então, nem vai precisar adoçar nem nada, tá? Mas dá pra botar açúcar, dá pra botar mel, é o que vocês quiserem. Então, agora eu vou botar a aveia. Como eu falei, eu vou começar com meia xícara só. Isso aqui é aveia mesmo, tá? Não é farinha nem nada. Só as lâminas, e se precisar eu ponho mais. Era melhor eu estar fazendo isso aqui num bolzinho, mas como eu já sujei um prato, só dar aquela misturadinha básica aqui. Ó, vou botar mais um quarto de xícara. Vou botar o resto da segunda meia xícara, então vai totalizar realmente uma xícara de aveia, tá? Não tem como prever e falar antes pra vocês, porque isso vai depender do tamanho das bananas. Mas pra essas daqui, eu acho que uma xícara de aveia é uma boa quantidade. Tem que ir testando, né, na casa de vocês, quando vocês forem fazendo. Ó, então não sei como explicar muito bem a textura do biscoito, mas dá pra ver que, assim, não é simplesmente banana amassada, já tá mais consistentezinho, sabe? Tem bastante aveia, então é essa textura que eu quero. Então agora eu vou pegar duas colheres, na verdade só mais uma, e fazer aquela coisa básica. Assim, você faz o biscoito da forma que você quiser, você pode fazer bolinha com a mão, enfim. Eu gosto de fazer aquilo, isso aqui, ó. Que fica tudo do mesmo tamanho e depois eu só dou uma amassadinha com o garfo. Mas pra isso eu preciso da forma. Peguei aqui um amassadinha com o restinho de papel manteiga que eu tinha, então, por favor, não reparem. E vou botar um dos biscoitinhos aqui, ó. Quero deixar um espaço entre eles, porque ele vai abrir um pouco. E eu não quero que vire tudo um biscoitão só, né? Essa não é a massa mais fácil de meter a mão e fazer bolinha, sabe? Ela vai grudar na sua mão mesmo. Mas se você quiser, claro que não tem problema nenhum. Ó, daí dá pra dar uma ajeitadinha na própria assadeira e consertar o formato. Olha, zero padrão. Mas vida real. Eu vou levar agora ao forno, e eu não tenho certeza do tempo exato, eu vou levar a 180 graus. Porque o formato do biscoito normalmente tá diferente do que eu faço, que é o arredondinho um pouco maior. Então eu imagino que vai virar aí, sei lá, uns 20 minutos, por aí. Mas eu vou botar, tirar prontinho e avisar pra vocês quanto tempo demorou. Pra segunda parte do lanchinho, eu vou pegar o iogurte de coco, que já tem receita aqui no canal, vou deixar no card, tá? Minha mão tá azul porque o Bento ficou pintando ela ontem, não se assustem. Então eu vou bater com morango. Dá pra bater com um monte de fruta, mas é a fruta que eu tenho aqui agora que eu acho que combina. Então, nem vou mandar muito não, mas deixa eu só dar uma misturada aqui. Esse iogurte fica bem grosso, ó. E o morango, ele vai liberar bastante água, então não vai ficar exatamente nessa textura. Eu tenho preguiça de fazer no liquidificador. Gosto de fazer nesse mixer aqui. E eu vou ter que bater várias vezes, né, porque não tô fazendo só pra Nina. Olha só. Fica com aquela carinha, aquela corzinha daquele iogurte que a gente conhece, que compra no mercado. Então, acho que chama bastante a atenção da Nina. Deixa eu pegar o potinho. Gente, eu vou mandar nesse potinho aqui, aquele potinho da Thermos. Eu acho que eu já mostrei em vídeo pra vocês, no vídeo de material escolar da Nina. Vou deixar no card aqui em cima também. Ele é aquele pote térmico que mantém a comida quentinha por até 6 horas. E fria, né, gelada por até 10. Então é ótimo pra mandar iogurte, salada de fruta. E também pra, sei lá, você manda mingau, se você quiser mandar almoço com macarrão, essas coisas quentes. Serve também, tá? Eu acabei que não botei meu, eu ia botar meu, mas eu vou mandar por fora. Aí ela põe o quanto ela quiser. Então, acho que vocês viram a quantidade que eu tô mandando. Mais ou menos aqui, ó, na metade. Eu acho que é uma ótima quantidade pra Nina. Na verdade, eu espero que ela coma tudo. Mas, colocar isso aqui na lancheira. Esse barulho que vocês estão escutando é o biscoitinho que ficou pronto. Gente, é essa corzinha que fica. O biscoito, depois de pronto, ó, fica... Ai, não sei. Tostadinho. Então, eu vou tirar daqui e deixar esfriar um pouco, porque eu não vou botar no pote quente, né? Senão vai ficar suando dentro do pote. Enquanto isso, eu vou pegando o resto da lancheira pra montar com vocês. Vamos montar a lancheira. Lancheira da Nina é essa daqui, vocês já conhecem. É a de Ouriço, da Skip Hop. É uma lancheira térmica. Vou colocar um gelinho, tá? Embora esse pote seja térmico, eu já falei pra vocês. E ela come mais ou menos assim que ela chega na escola, umas nove da manhã. Eu sempre mando gelinho por desencargo de consciência. Então, vou botar o potinho aqui. Tá? Lá na escola tem talher também, mas por costume eu sempre mando o que ela vai precisar. Uma colher, um garfo também. E... Vou pegar esse potinho aqui. Ele é de uma marca chamada Sistema. E só pra lembrar, tudo que eu uso aqui, potinho, lancheira, essas coisas, eu sempre deixo no box de informação, tá? Um modelo. E se eu achar um link de compra também, que, sei lá, me senta confortável de sugerir e indicar, eu coloco embaixo também. Gente, não é nenhum link afilhado nem nada assim, tá? É só pra facilitar. O legal desse pote é que ele tem essa parte aqui e tem essa parte aqui. Então, nessa parte aqui, eu vou colocar algumas blueberries que tem na geladeira. Caso ela queira misturar com o iogurte. Mas nem vou botar muito não, gente, porque a Nina não tá nessas coisas. E também aqui eu vou botar os biscoitinhos. E aí, se ela comer quatro biscoitinhos, eu já fico feliz. Esse biscoitinho, ele não fica seco não, tá? Deixa eu abrir aqui um pra vocês. Por fora ele tá durinho, mas por dentro ele fica bem maciozinho assim, sabe? Com aspecto de bolinho. Então, aqui as frutinhas, aqui os biscoitinhos. Ainda dando uma ajeitadinha, vou botar isso aqui aqui. E vou mandar uma garrafinha de água, tá? Essa faz com juntinha, inclusive, veio junto com esse potinho aqui. Na escola, a Nina pode pedir suco. A escola serve suco, mas dependendo do suco, ela não curte tanto. Porque as coisas, assim, sucos aqui na Rússia são um pouco diferentes. Eles fazem compota com gelé, tipo, mistura gelé com água. É bem doce. Então, não é sempre que ela curte. Então, vou mandar água, tá? Pra ela ter a garrafinha de água dela. Enfim, apesar de ter água na escola, ela pede uma garrafinha. Só que vou ter que mandar na mochila, porque aqui não tá cabendo. E eu esqueci também de botar o mel pra botar no iogurte, misturar com fruta, enfim, vou deixar aqui. E aí, como é individual, ela simplesmente abre, usa e joga o pacotinho fora. Tá? E, deixa eu dar uma ajeitadinha. Vai ter que ser assim. Então, vou botar isso daqui na geladeira, até a gente sair. Eu também sempre faço isso por algum motivo. Aqui tem a opção também de deixar ali no batente da janela, porque é bem frio. E a garrafinha também, vou botar na mochila. Aí a gente vai sair daqui a pouco. E na hora que eu voltar do colégio, eu vou fazer o que eu sempre tô fazendo nesses vídeos, e quero mostrar pra vocês se ela comeu ou não, tá bom? Então, até mais tarde. Deixa eu aproveitar que não tem um pouquinho de luz, antes que anoiteça. Nossa, eu tenho que limpar essa mochila da Nina. Acho que eu vou fazer agora. Acabaram de chegar até a escola. Ai, que complicação. Vou fazer isso com uma mão só. Hum, tem um desenho nessa lancheira. Isso aqui, gente, é extra. Não estava antes. Que lindo, neninha. Iogurte. Definitivamente. Eu já ter colocado o tripé. Ó. Foi embora uma boa parte, mas tinha umas três colheradas ainda. Não gostou desse iogurte? Não. Não? Tudo bem. Aqui. Biscoitinhos e fritinhas também. Não foi tudo embora. Biscoitinho. E tem quatro mirtilhinhos. Vou pegar, meu amor. Ela tá querendo me mostrar os desenhos. E aí tem o gelo, que ainda tá frio mesmo, obviamente tá mais congelado, e uma colher suja. Lavar tudo isso agora. Você fez um coração pra mim? Não, é um coração do seu corpo aqui. Ai, obrigada. A Nina tá falando que não é um coração assim. É um coração igual ao que tem dentro do meu peito. Ficou muito bonito. Não, é um coração de pessoa. De pessoa, exatamente. Entendi. Então, gente, esse foi o resultado do lanche. Assim, o Bernardo levou a mesma coisa. Ele falou que não comeu o iogurte todo, porque ele prefere puro, sem a fruta. Então, acho que é o que eu vou fazer daqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê amanhã, porque essa semana vai ter vídeo todo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho